Olá pessoal, bem-vindos, Dan Robson. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as relíquias. Para você construir alguns personagens, alguns Warframes, que são Primes, você tem relíquias, e essas relíquias são muito raras de conseguir, e tem temas específicos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem prático, para vocês entenderem o que é. Conta um personagem aqui, vamos pegar um personagem que usa o relíquia. Vamos pegar um que não está no Vault, que está presente ainda. Vamos pegar aqui um Frost Down Ember, vou pegar algum pin que vocês podem ver. Olha o Hidroid, vamos pegar o Hidroid aqui, para você perceber aqui no Hidroid, então no Hidroid eu coloquei essas formas aqui, e agora como você começa a farmar o Hidroid, é o seguinte, se você vir aqui, depois que você jogou a partida, liberou todos os planetas, ou jogou bem algum tempinho já o próprio Warframe, pelo menos umas 3 semanas, pelo menos isso, você vai vir aqui nessa maquininha, está vendo, desde o comecinho. Você vem aqui em cima da nave, está vendo, estou aqui em navegação, vou descer aqui, aqui no cantinho, do seu lado, desse lado aqui, você vai ter o que? Relíquia dos Boys, beleza? E eu estou jogando para o Hidroid, certo? Aí se eu vim aqui e procurar, Hidroid, e Droid e Droid, opa, certo? E Droid e Droid aqui? Ah tá, Droid, Neo, Jax, tá? Pense no seguinte, sempre eles precisam ter quatro partes para estar formando um personagem, certo? Você precisa do diagrama, o chassis, o neurovisor e o sistema dele, beleza? Então é o seguinte, vamos pegar o Hidroid, tá? Ele não tem LIT, tá? Você vem aqui em LIT, não tem, tá vendo? Agora eu vou ir em Meso, tá vendo? Meso tem, tá? Meso, onde que o Hidroid tem? Tem bastante coisa, tá vendo? Agora, ele dropa em umas relíquias B2, né? Meso B2, Meso Z2, são duas relíquias que dropam, né? Então aqui ó, na B2 você dropa o que? Você dropa o diagrama dele, tá vendo? Na Z2 também o diagrama dele, beleza? Mais alguma coisa dele? Não aqui, e também aqui, também não, tá? Dropa outras coisas também, mas aqui estou falando mais sobre o Hidroid. Na Neo, G1, você dropa o Hidroid e o neurovisor, tá vendo? Na H2, você dropa o sistema, beleza? Na N8, você dropa o chassis, e na Axe, na Axe você dropa o sistema dele, beleza? Na C3 também, na C3, Hidroid Prime chassis, e aqui, Hidroid Prime sistema, beleza? Então assim, você vai ter que fazer, como que eu consigo as relíquias, né? Se eu vim aqui ó, você vê que eu tenho bastante relíquias, tá gente? Eu tenho aqui, já acho que algumas milhares, tá? Eu tenho uma satélite, e as relíquias assim, conforme o personagem sai, ele fica um tempo em disposição, depois ele sai e entra outro personagem, os Primes, né? Não usa os Frames normal, só os Primes aqui que você vai estar comprando com relíquias. Como que você farma as relíquias, tá? Missões... Tem algumas especiais, tá? É a seguinte... Missões de defesa em lugares mais fracos, né? Defesa, escavação... O que mais? Sobrevivência, né? Então são alguns que dropam com mais facilidade as relíquias. Relíquia mesmo, tá? Vamos mostrar assim, por tempo, tá? Por tempo sim, tem alguns lugares que assim... Deu 5 minutinhos, vai dropar uma relíquia lit. Deu 10 minutos, ela pode estar vindo uma lit ou uma meso, tá? Deu 15 minutos, ela pode estar vindo assim, tanto uma Neo, quanto uma Meso. Depende. Geralmente vem Neo, tá? Deu 20 minutos, tem uma grande chance de vir uma relíquia Axe, tá? Então assim, vamos fazer um exemplo aqui, de um lugar. Vamos fazer um exemplo aqui com outro personagem. Vou ir de Loki. Pena que o vídeo vai ficar um pouquinho... Mas é bom vocês verem como funciona até o Loki aqui, ó. Vim aqui em Assernal, tá? Vou equipar aqui o Loki invisível. Beleza? Eu vou colocar aqui minha chuchuquinha. Vou deixar ela com o Loki também. Eu farmei aqui. Não vou entrar em detalhes como eu farmei, porque esse é um vídeo que foi muito longo, tá, gente? Vou deixar aqui pronto a sobrevivência. Ok? Eu vou estar fazendo ali, ó. Lógico, você não vai estar fazendo no mapa, porque eu estou fazendo porque eu estou muito forte, né? Então assim... Se eu vim aqui em sobrevivência... Vamos pegar aqui o mapa mais de boa, tá? Se você vim aqui na Terra... Vamos pegar na Terra. Tá? A Terra é fraquinha, ela não vai vir nessa frequência, tá gente? Infelizmente... Não vem. Você tem que pensar o seguinte... Vamos pegar assim... Do meio desse mapa pra cá... É onde tem mais chances de você estar vindo... Pegando essas relíquias, tá? Mas você pode começar com mais... Assim, ó... Em Mercúrio, tá? Por um mapa aqui, ó... Sobrevivência... Esse aqui tem aqui, ó... Defesa móvel... Não... Captura também não... Não... Ó... Esse aqui não adianta, tá gente? Resgate... Não... 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 Eu vou aqui no planeta que eu sei que tem, tá? Vou aqui em Void, tá? Em Void... Tem Moth... E tem Anne, tá? Em Anne... Eu vou estar dropando assim... Muito mais... Lich... Neo e Meso... Mais ou menos essa sequência, tá? Muito difícil vir em Axe... Quase nunca vem... Em Moth... Ó... Esses dois são sobrevivência, tá? Em Moth, com certeza... Vem Lich... E pode vir de Lich... Pode vir de Lich... Pular de Lich... Direto pra Meso... Vem pra Neo... E vem pra Axe, tá? Eu acho que vou fazer solo, gente... Pra não ficar muito... E vai dar 20 minutos de vídeo, né? Vale a pena, às vezes eu vou ter paciência aqui... Mas... Aí depois eu vou... Opa, deixa eu cancelar aqui, ó... Eu vou deixar solo, tá, gente? Pra ninguém tirar o saco aqui... Vou deixar aqui, ó... Vamos lá, em Anne... Em Moth, certo? Aí vai ser um vídeo de 25 minutos, gente... Mas eu não tenho outra opção pra mostrar pra vocês como farmar realmente as relíquias, tá? Que aqui é esse lugar perfeito... Eu prefiro... Assim... Eu... Em Anne, você viu como eu falei antes... Eu farmo as minhas relíquias Lich... Até o Neo... Né? Lich, Meso e Neo... Em Moth, eu farmo a sequência lá... Neo... Meso... É raramente bem Lich, tá? Mas eu farmo Neo... Neo e Axe, né? Meso Neo e Axe, beleza? O bom do Loki, que é um personagem Prime... E vocês vão gostar muito que é o seguinte... É uma coisa que vocês chegam... Invisibilidade... Esse é um dos que eu mais jogo, tá? Fiquem invisíveis! A gente vai com a churrinha, tá aqui, Tudiuquinha... Beleza? E aí, só tomar cuidado com os bichinhos que vão aparecer aqui... Tá isso, ó... Vou até parar aqui, vocês veem, ó... Alô! Ninguém me veio, ó lá... Cadê o cara? Ele não tá aqui... Oxi... Deixa eu dar sua bunda... É... Tá aqui, ó... Invisível, tá vendo? Invisível... Beleza? Tem um tempo aqui, ó... Doze segundos... Dez... Tá? Então, eu deixei esse Loki aqui... Ele tá bem farmado... Ele tá com 36 segundos de... Ó... Quatro... Três... Que eu faço? Dois... Vou dar um pulo de um pulo aqui, ó... Um... Pulei... E eu já uso de novo, entendeu? Porque eles vão atirar em mim... E a minha aqui é matar... Pô, tá uma chicotada, galera... Chicotada... Minha arma tá muito forte... O chicote aqui mata tudo... E os bichinhos são um level alto, viu? É lógico... Na sobrevivência, tá? Vale a pena... Eu fiz um vídeo aí anterior... Na sobrevivência... Tá? Você vai ter que tá... Tomando conta pra não ficar sempre... Muito abaixo de 40%, né? Eu pego sempre 50% e já pego... Esses pilares aqui, tá vendo? Não pega ele toda hora não, tá, gente? Só quando eu abaixar ali, ó... No sistema, tá vendo ali, ó... De suporte à vida... Quando eu abaixar de 50% que você... Começa... A pegar ele, tá? Você tá matando os bichos aqui, ó... O Loki, meu... Eu faço isso aqui... Brincadeira, ó... Você viu que eu tomei... Você viu lá que eu... Acabou a invisibilidade... Já tomei tiro... Mas não tomei dano por enquanto, né? Então eu fico invisível aqui... Tô farmando... E o meu farm aqui é alto, viu, gente? Ó... Eles não matam... Eles não matam... Eles atacam... Esse Loki aqui é excelente, né? Esse Loki aqui é excelente, né? Eu entreguei outra Cápsula de vida. Em breve, gente, vou tá... Assim... É que esse jogo aqui tá dando umas travadas... Pra mim... Tô tentando entender porque que ele trava... Eu tô quase já... Entendendo que... Quando eu abro alguns programas junto com ele... Principalmente o... O Chrome... Né? Ele acaba... Ele acaba dando uma travada... A princípio agora eu acho que eu resolvi o problema, né? Mas... Depois eu vou mostrar a configuração que eu fiz, tá, gente? Pra evitar esse travamento... Porque a máquina... Não é das novas... Tem 4 anos... Mas era um computer e um computador... Mas agora... Esse jogo aqui... Ele começou a... Penar um pouco o meu computador... Mas... Já acho que eu resolvi... Tá na hora de comprar um novo, né? Mas... Não dá dinheiro... Ó... Fui esperto com o tempo aqui... Posso ficar aqui... Posso ficar rodando um mapa, né? O que é que é mais prático... Os bichos já estão aqui... 5... Vou pegar o tempo... 3... 2... Agora eu vou... Zero... Eu não triunfo lá... Ó... Vou até vincar aqui, ó... Ele vai atacar de mim, ó... Tá vendo? E quando fico vulnerável... Tá vendo? Tá vendo? É... Opa! Não tem cachorrinho! Não tem cachorro não! E eu vou arriscar aqui, ó... Esse aqui eu vou atar no chicote... No chicote... Ele não me vê, ó... Ó lá, ó a vida dele, ó... Morreu! E aqui é excelente pra você estar... Duro porção porque... Cristal de Argon... Tá, gente? Excelente aqui, ó... Estão de Argon... Você pega muito fácil... Ainda mais que eu tô com... Um bônus de recurso... Oito segundos... Ó, tá vendo? Ó... Meu suporte de vida tá bem alto ainda, tá vendo? 80% e 86%... Eu não vou ficar andando muito no mapa, gente... Eu não vou ficar andando muito no mapa, gente... É o... Eu já fiz esse costume de... Quando eu venho a minha invisibilidade... Eu dou um pulo, beleza? Essa... Deu... É uma aguinha... Se eu for invisível... Eu posso beber água... Minha existência... É para sempre! Eu não posso ser... Destróiado! Outra capsaula de suporte de vida... Agora disponível! Com cinco minutos... Eu tava droppando já... Como eu tô aqui em morte... Provavelmente vem uma... 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 Uma meso, tá? Uma relíquia meso... Aleatória! Aleatória de acordo com a consciência... Se você tiver... Se tiver um personagem que vai um... Um... Volt, né? Volt Prime... Como ele não tá mais... Disponível... Então você não vai droppar mais relíquias... O Volt... O Duque... Droppar do Volt, entendeu? Vai droppar relíquias... Sempre relíquias... Que são referentes a personagens Prime... Que estão disponíveis no momento... Beleza, gente? Ó... Quatro minutos e... 25 minutos... Esse aqui... Meu... O Block é... Beaga... Dá pra atender a campainha... Ficou rápido... Até me esqueci de ir embora... Ó... Um segundo... Vou pular agora... E... Se tem um suporte de vida aqui... Com uns 10 minutos... Um pouquinho antes de 10 minutos... Vai começar a vir um outros... Outros... Guerreiros aqui... E ele tem escudo... Aí eu troquei de arma... Pra poder tá... Porque eles ficam imunes... Se eu passar pelo escudo dele... Eu fico... Termina a minha invisibilidade... Ele tem uma bolha... Que bom, ó... Já foi direto pra NEL... Entendeu? Então... Pode ter vindo uma mesmo... Mas acabou vindo uma NEL direto... Viu... Vem uma NEL... Vem uma NEL... Ó... Vem uma NEL... Ó... Depois eu mostro... Opa... Pra vocês... Qual que é o meu farm ali... E eu dropei, né? Eu fiz muito isso aqui... Mas isso aqui eu faço direto... Direto mesmo... E assim... Warframe... Assim... É um jogo de paciência, tá? Porque assim... O legal do Warframe... Assim... Ahn... Tem aí uma infinidade de jogos, tá? Isso aqui é um jogo até mais antigo... Mas os caras assim... Vem com o Warframe... Vem com o Warframe... Ele sempre tá... Um jogo em 2012... Me surpreendeu... Porque eles sempre estão... É... Colocando... Coisas novas... Não fica abandonado... Né? Então... Dá pra você jogar... Um jogo direto... Um jogo bem assim... Eu... Eu gostei... São poucos jogos assim... Pela caramba... Esse aqui... Pode ser um jogo casual... Você pode estar jogando... Você precisa jogar todo dia também, né? Mas se a gente poder jogar... Pelo menos umas... Vai... Umas duas horinhas por dia... Eu acho que seria o essencial... Pra você jogar aí... Pelo menos alguns anos... Porque tem muita coisa, né? Então assim... Ficou forte... Fica mais... Tem vezes que ficou forte... Vai ficar muito fácil... Essas coisas... Esse jogo... Não... Vou me despertar aqui... Agora... Tempo aqui... E também com... O meu... Olha... Você senta assim... Ah... Então... Opa... Se eu fizer um jogo aqui... Já... Se eu quiser... Basicamente... Nem sair desse... Desse área do mapa, né? Isso que eu posso chamar ainda... Um... Um... Espectro de força... Mas esse aqui... Deu... Os 20 minutinhos... Eu vou perguntar pra vocês... Que... Eu vou começar a pegar... Pegar mais um... Ela chicotada aqui... Um... 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 Meio assim... Então tá muito... Quando fica abaixo dos 5%... Eu costumo pegar... Um... 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 No... Uh... Este bicho aqui... Eu morri várias vezes... Cápsula. Eu acho que estou aqui em um lugar que é muito prático para as relíquias. Então, se você está começando aí, pegue a sobrevivência lá. Lógico que tem uma sobrevivência que vai vir só mods, depois vai vir lites, entendeu? Mas faz parte. Até ficar um pouco mais forte e conseguir vir aqui em Anne e Mott, tá? Principalmente nesses dois lugares que são os melhores para farmar, eu acho. Porque aqui é o seguinte, aqui é certeza. Muito raramente vem Anne, muito raro. Aqui sempre você vai conseguir o farm de sequência aí. 8 minutos já, gente. E aí vamos olhando aí e tal. Vou até dar uma passeada, ó. Eu vou pegar já o suporte de vida, tá? Pega o suporte. Os bichos vão subir um pouco, ficar um pouquinho mais forte. Suporte de vida ativado. Deixa eu ver se eu vou pro outro lugar aqui, cara. Olha ali, olha. Falei, olha. Essa bolha aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Se eu passar por ele, ó. Ó, acontece, ó. Eu coloquei visibilidade, entendeu? Aí é o que eu faço. Jogo o raio nele ali, ó. Até ele morrer. Eu usei Amprix. Uma arma muito forte. Não é uma arma Prime, mas é muito boa. Um pouco mais assim. Aí se tiver alguém que tá jogando... Ó, o legal do Warframe é que a gente tá jogando em grupo, gente. E é... Meu, jogo da hora, né? Em breve eu vou tentar fazer umas lives. Né, também. Pro jogo pessoal. Assim que eu resolvi esse problema do jogador aqui. Estamos com nove minutos. Estamos com nove minutos. Opa! Ó, eles já tomei uma mapada ali, ó. Um pouquinho que eu fiquei que eu... Eu peço que seria esse mapa aqui, ó. Um pouquinho que eu já fiquei olhando o mapa, já. Ó, 43. Eu peguei pra eles, tá vendo? Talvez que eu peguei um live suporte. Quero eu dar uma rodadinha aqui, né? Até eu fiquei enjuado aqui, ó. Nove minutos 54. Beleza? Vamo lá. Vamo rodar no mapa lá. Ó, veio uma NEO Z2, tá vendo? NEO e NEO. Com 20 minutos, aí é certeza que vem Max, tá vendo? Certeza. Ó, eu mudei de mapa aqui. Vamos ficar nesse lado aqui. Vem que esse mapa aqui não tem nada interessante. Posso até brincar um pouquinho aqui. Tem uns lugares que eu posso me esconder. Esse aqui é um deles, tá vendo? Se eu quiser ficar aqui com o Loki e não ficar matando nada e pelo live suporte eu posso fazer isso também. Vem cá! Tô com 8 segundos. Eles ficam rodando igual uns bocó. Onde que você tá? Cadê eu? Tô aqui, ó. Apareci, ó. Me viram, ó. Viu? É invisível já. Essa é a porrada deles. Esse arma aqui é... Uma pirana. O ruim dele é isso aqui, tá vendo? Ele fica uma mancha, tá vendo? E muda a cor também do cenário, né? Fim segundos. Mais uma pausa pra água. Já estamos aqui com... 11 minutos. Muito quente. De ser... Meio de janeiro em São Paulo, tá? Um verão daquele, gente. Opa! Meio de novo, ó. Trocou pra 49%. Não, 49%. Sempre costumo pegar quando tá uns 40. Baixou os 50, já pega. Ah, vamos lá de novo, ó. Ó, já vem lá o cabo escudo. Já fico preparado pra dar um... Tudo é um prexi sem ela gastar poucos tiros, né? E sai puzinhando eles. Pô, aqui é legal pra ficar. Esse aqui é um ponto bom, né? Um bichinho forte, você viu, né? Desenvolvimento da vida. O meu chicote é mais forte que essa arma. Essa arma aqui é bom pra... Pra tirar aqueles caras do raio lá. Opa! Ai! Não, não! Uuuuh! Olha, você viu que eu tô com... Olha a minha vida. Zero, alguma coisa. E eu tô com o mod aqui. É o seguinte. Vamos ver se é como turno fatal. Eu tenho 240% de chances de... Tirar... Mana, né? Eu tiro manas... Opa! Eu tiro a mana... Que é essa aqui, ó. Que é o recurso ali. E troca da... E ter vida, entendeu? Ah, você viu que eu fui por um pouco ali, né, gente? É... É que o lugar certo de ficar com ele não é esses pontos fechados. É... Viro um ponto aberto pra fugir. Oh, e de novo? Tô dando isso por um bom azar, né? Tô dando isso por um cara aqui, ó. Tô dando isso por um cara mais... Aqui. Tem um lugar aberto... Se eu não me engano... Deixa eu lembrar... Deixa eu ir pra cá. Tem um lugar bom pra ficar. Que é uma árvore. Ah, aqui também não é tão ruim, não. Beleza. Tô dando isso. Vamos pra um lugar aqui... Eu tô um pouco longe dos live suportes, né? Você vê, ó. Olha os live suportes. Tão bem longe, ó. Tem que retomar lá. 4 segundos. Tá esperto já. E... Opa! É... Treze minutos. Opa! É... Treze minutos. E o que pode ser ficar um pouco mais sério aqui a coisa, né, gente? Não, o live suport aqui tá com cinquenta. Acho que tem três minutos e quarenta minutos, gente. Vou usar o chicote pra dar uma equipada. Não tô muito bicho. Vamo no chicote pra dar uma... Não posso acumular aqui, bicho. Aí depois que eu acabo o meu tempo... Olha lá, já veio o carinha voando ali, ó. Vem cá. Vem carregando. Vem carregando. Tava aí. De novo. Eu tô sem raiva, sem vida. Peraí, aí. Eu tô sem energia. Não consegui toda a energia. Eu quero estar transparente, eu não consigo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora se socorra, peão. Uuuuh. Hohohoho. O ruim aí, cê viu? Tudo bem. Eu fico imune. Beleza. Aí tomo aquele dano fatal. Acaba a minha vida. Só que... Viu tudo, né? E eu não consegui mais ficar invisível. Porque eu não tinha mais uma arma. Mas me salvou a minha vida aqui. Três vezes, né? É... Quatorze minutos, gente. Mais cinco minutinhos e... Aliás, vamos lá pra... Vamos lá pra... Deixa eu começar a fazer uma coisa aqui. Deixar a minha mana se be cheia. Estou deixando ela no meio. Desenvolvendo. Desenvolvendo. Vamos voltar. Outra? Três Neo. Caramba. Desenvolvendo. Desenvolvendo. A próxima vai ser uns cinco minutos. Com certeza, gente. Bem axe. Eu não lembro de uma vez que eu fiz esse aqui pra ter axe. Outro capítulo de suporte de suporte de suporte de suporte de suporte está disponível. Não! Não me dá tiro, não. Você me tira a minha mana toda. Você me tira a minha mana toda. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Ficote neles. Fica uma sequência ali. Depois eu mostro pra vocês. Eu aperto o W. Eu dou um toquinho no E. Aperto CTRL. E fica nessa sequência, ó. O W. O chicote, né? Aperto o E. E uma... O W. Eu vou filmar depois. Eu tenho que filmar com as duas câmeras. Mostrar como que é a minha mão. Jogando aqui nesse teclado. E fazer esse chicote aqui. Não é uma coisa... Olha. Até consigo. Vai. O chicote ele pega muito longe. Eu consigo ir na beiradinha lá. Na chicotada e tirar o escudo dele, né? Deixa eu pegar um laxco de suporte. Aperto 40% já. Tenno. Prepara-se para o suporte de vida. Tá vindo bastante com esses bichinhos lá, hein? O suporte de vida foi reclamado. Olha esses. Vai gravando aqui, ó. Seis segundos. Bicho foi nas minhas costas. Vou ficar esse pé aqui, ó. Seis segundos. Zero. Pulou. Vou tomar uma sequência melhor de... Tomer um banho ali na piscina. Um suporte de vida chegou. Não sei. Tem que pegar mais um. Estamos aqui com 17 minutos, gente. Agora... Já está perto da saída mesmo. E vamos ver qual que é. A axe... No momento, qual que é a axe que eu estou precisando? Vamos lá. É H4. Porque como eu estou vendendo bastante... Uma maneira de você conseguir também... Platinas, né? É vendendo itens. Mas isso aí é para um outro vídeo, tá? Olha, você ainda pegou na beiradinha do pé. Aqui eu já cheguei a ficar já uma hora, tá, gente? Já cheguei a fazer... Ficar uma hora farmando isso aqui. É, realmente esse ficou meu. Ficou excelente, meu. Esse... Essa configuração que eu montei do Loki aqui. Muitos personagens nem olham mais internet. Já foi. Já tem uma boa prática. Acabou criando o meu mesmo. 3 segundos... 1... Pulou... 8 minutos. Bicho, já foi o que que é essa... Sapeca ele, né? Minha mana que tá... Sempre que minha mana fosse acima de... 700, né? Aqui tá... Ficaram com 700 de mana ali. Quando eu tomo dano fatal ali. Sempre só uma maninha para poder tá... Conseguindo... Opa. Ficando visível de novo, né? Vamos pegar aqui. Será que isso pode acontecer só? Um pouco tempo só mesmo acabar. Então essa é a maneira que vocês viram, né? Espero que venha minha Azax. H4, se que eu preciso. Aqui não, porque aí depois vem o vídeo, né? Nas costas que eles são malditos lá lá. Eles ficam só de olho assim. Mas que... Em 4 pessoas você pode vir também aqui, gente. Não precisa ser com o Loki, tá gente? Dá pra vir aqui. É lógico, o Loki você sofre menos. Tem aí momentos de tensão. Mas você... Mas você... Acaba... Olé! Essa foi bonita, hein? Eu já posso me encaminhar para o final. Tá, vamos encaminhar para o finalzinho aqui do mapa. Que falta só 20 segundos. Veja o que a nossa 10-0 operativa acabou de chegar. Eles não podem fazer isso sem você. O apoio de vida chegou. E aí deu 20 minutos. Se você quiser fazer uma rotação maior. O que vale a pena. É 20 minutos. 20, 40 e 60, tá? Porque você vai estar sempre repetindo a ordem das relíquias. Vai vir mesmo em Neo e Axe, tá? Sempre na última vez na Axe. Aí você vem aqui, ó. E consegui o que? Consegui duas relíquias. Uma relíquia A2, Neo. Uma Z2 Neo. Uma N8 Neo. E uma Axe R2. Também é uma boa relíquia. E com isso eu consegui aqui quatro relíquias. Você vê, em 20 minutinhos eu farmei as relíquias. Um pouquinho de Cristal de Argon, né? Vamos ver o meu loot aqui, né? Dei um pouco de crédito. Me deu um Endo. Ferrite. Obedo. Modo de controle. E dois Cristais de Argon. Eu creio que ia rodando muito. Era para ter muito mais Cristal de Argon aqui, né gente? E essa é a maneira de você estar conseguindo aí as relíquias, tá? E para estar farmando aí com bastante coisa. Você vê aqui, ó. Vamos lá. Eu peguei uma Axe R2, certo? Você vem aqui em Axe. R2. Tá? Foi essa aqui que eu peguei. Você vai fazer o que? Vai te dar uma parte de uma arma, tá vendo? Um receptor. Uma forma. E quando você sabe a relíquia tem a chance, tá? Depois eu mostro aqui. Ah! As relíquias você sabe onde que abre, né gente? Depois é bem simples, né? Você vem aqui, ó. Para abrir uma relíquia. Depois você conseguir as relíquias. Isso é fundamental, né? Pegou a relíquia. Você vai vir aqui, ó. Em navegação. Tá? É aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Em fendas voides. É essas fendas que você vai estar... Você liberou todos os planetas, tá? Você vem aqui, ó. Se eu vir em elite aqui, ó. Tá vendo? Defesa, ó. Venho em elite. Tá? Ele manda você consumir uma relíquia. Tá? Elite, né? Desculpa. Você vem aqui, ó. Uma caçada, né? A gente fala em caçada, né? Olha lá. Defesa, elite. Tem defesa e tem defesa, tá vendo? Duas defesinhas. Vem aqui, ó. Clicou. Você vai estar consumindo uma das relíquias que você quiser. Se eu colocar uma C2, tá? Ó. Sérgios. Vamos pegar aqui uma... C3, tá vendo? Amarelinho. E sempre de cima pra baixo. Sempre é o amarelo mais difícil de vir, tá gente? E a relíquia tem um porém também pra ela, tá? Que é o seguinte. Com o tempo você fazendo as missões lá, você vai dropar uns traços de void. Pra que serve os traços de void? Também é bom explicar pra vocês o que é o traço de void, tá gente? Que é o seguinte. Você vem aqui, ó. Pegou a relíquia, tá? Vamos pegar a minha axe. Peguei a axe, certo? Se eu vir aqui na relíquia, pode ver que algumas tem três pontinhos, tá? Outras tem nada. Se você vir aqui na R2, ó. Tá? O que acontece? Se eu colocar... Impecável, tá? Eu tenho uma porcentagem menor, tá? De vir... Ela... Se eu deixar... Digamos que eu quero farmar esse Redever Prime Cabo, certo? Que ela vem na R2. Pra aumentar a chance, eu tenho que colocar Radiante. Isso daqui... Esse negócio, ó. Tá vendo, ó. 73 barra 1050 são traços de void. É eles que eu vou estar colocando, tá? Na relíquia. Se eu vir aqui em impecável, tá vendo, ó. Eu ponho 50. Como eu não tenho um 100, eu não vou usar. Tá? E eu posso colocar Radiante. É impecável. Se o meu Drop for esse amarelo, tá? Eu vou tentar juntar 100 e colocar aqui pra aumentar a minha chance de Drop, tá? Se o meu Drop que eu quiser for um Drop Bronze, né? Porque é Bronze... Tá vendo, não? O Prateado e o Dourado. Se é Bronze, não precisa. Você vem aqui, ó. Dá exemplo. Essa Axe K4. O que eu preciso dessa Axe K4? Sabe o que que é? Opa, desculpa. A Axe K4 não. É a... A Axe H4. É isso daqui, ó. Mesa Prime que eu tô precisando. Tá vendo? Chassis. Então eu vou jogar uma Fenda que usa a Fenda Axe, ponho ela, mas não coloco nenhum traço de void. E se eu aumentar o traço de void aqui, eu vou estar aumentando pra vir o Prateado ou o Dourado. O que seria interessante? Ah... Você quer dropar os Dourados, os Prateados? Os Prateados, você coloca aqui, ó. 50 de impecável, tá vendo? Quer esse Drop amarelo? Você põe 100 de Radiante. Quer o Drop Bronze? Você põe nada. Essa é a sequência. Beleza, gente? Isso é uma maneira de você estar dropando também as Fílicas, né? Tanto o Lit, quanto o Mesmo, quanto o Neo e quanto o Axe. E também a maneira de estar colocando corretamente aqui a professora dos Relíquias. Beleza, gente? O vídeo ficou extenso, mas o Warframe é sempre assim. É um pouco longo, mas eu tentei explicar pra vocês da melhor maneira possível. Falou, pessoal. Até a próxima. Valeu aí. Deixe seu likezinho aí, seu comentário e seu joinha aí, tá? Valeu, pessoal.